Seja muito bem-vindo, meu nome é Gilberto Albuquerque e aí, olha, presta atenção que eu vou te explicar agora. Só duas coisas fazem um homem procurar uma mulher. Então é somente duas, não tem que ficar... Ai, mas minha amiga disse porque a mãe do badá me ensinou, porque não sei o quê, porque uma carne tomante ou porque... Hum, não é assim que a coisa funciona. Presta muito bem atenção no que eu vou te dizer. Apenas duas coisas fazem um homem procurar uma mulher e eu já vou te dizer agora no início pra você já entender. Já vai anotando aí e ensina as suas amigas distraídas a ficarem ligadas no que eu vou te ensinar agora. Essas duas coisas é o óbvio e a necessidade. Duas coisas fazem o homem procurar a mulher. O óbvio e a necessidade. Mas não se apavora que eu vou te ensinar e dizer pra ti os detalhes de cada situação dessas duas necessidades masculinas que fazem ele te procurar. Seja muito bem-vinda, meu nome é Gilberto Albuquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas. O homem que entende as mulheres, obrigado pelo carinho. Eu não sei em que plataforma nesse momento você está assistindo, mas eu gostaria muito de pedir pra você me seguir aqui, se inscrever aqui e se puder comentar, é muito importante a tua opinião pra mim. Obrigado de todo o coração. Presta muito bem atenção. O que que é o óbvio? O óbvio, quando um homem procura uma mulher, é aquela coisa de que eu tenho necessidade carnal, eu tenho necessidade física. É quando um homem descobre essa mulher, é quando o homem começa a curtir a mulher, é quando ele começa a ter aquele desejo, aquela vontade, aquele tipo de saudade que muita mulher confunde essa saudade masculina com qualquer tipo de paixão e amor. Até mesmo a paixão que esse homem nesse primeiro período demonstra, a mulher acha que é uma paixão ligada a sentimentos que possam ser românticos. Mas o máximo de romance nessa primeira paixão que ele possa dar para você, são palavras, são devaneios, são promessas que não pode cumprir. Sabe? Aquelas promessas de futuro bom, de que você é a mulher mais linda do mundo, de que você é a mulher que ele sonhou, de que você é uma possível mãe dos meus filhos, que minha mãe vai adorar você. Essas coisas do gênero que o homem fala num período que ele mesmo está vivendo, o encantamento da empolgação daquilo que ele está vivendo. Então nesse momento, meu amor, você tem que botar na tua cabeça que ali é o óbvio. É óbvio que esse homem vai prometer o que ele não está preparado para cumprir, para que ele tenha você nos braços dele. É óbvio que esse homem está empolgado pela tua beleza física. É óbvio que ele mesmo pode até estar mentindo para ele mesmo que ele está apaixonado, que dessa vez vai. Entendeu? E a coisa não é bem assim. Então nesse primeiro momento, é óbvio que ele queira te ver todo dia. É óbvio que para conquistar você, ele é capaz de passar 5, 6 horas num telefone grudado com você. Como eu sei que isso acontece e vocês me contam. Então é óbvio também que ele vai te mandar mensagem o tempo todo. Também você vai perceber que esse homem, nesse primeiro momento, ele vai ficar o tempo todo sendo gentil, carinhoso, fazendo promessas. E evidentemente que estando tão ligado a você, você vai dizer, gente, mas Jôber, eu não posso estar enganada. Porque nós temos tanta conexão, nós pensamos tão parecido. Eu nunca vivi algo assim. E esse eu nunca vivi algo assim, se você for tirar o sentimento de lado e analisar o que você está me falando, você já viveu esse nunca vivi algo assim, mais de 300 vezes. Porque sempre você vai me dizer que esse aqui é diferente. Esse é diferente. Não, eu posso estar, eu tenho que estar muito enganada. Mas até as minhas amigas já disseram que ele é diferente. Então preste muito bem atenção no que eu estou te falando. O óbvio está na cara, mas muitas vezes vocês não conseguem ver. Porque ele precisa conquistar você. Porque ele precisa de você na vida dele. Porque ele está empolgado com você. Porque ele está querendo você. Então é mais do que óbvio que ele precisa de tudo para te conquistar. Sim, Jôber, mas você me falou que são dois. O óbvio e o necessário. Então como é que funciona o necessário, bonito? O necessário acontece quando ele tem a necessidade de conquistar você. Que é esse que importa. Que é esse que você tem que cuidar. Porque é esse que vale a pena para você. Quando ele tem necessidade de ter você do lado dele. Quando ele tem necessidade de correr atrás de você. Quando ele tem necessidade de ser feliz ao teu lado. E isso acontece quando? Quando ele percebe que passou a empolgação do óbvio. Quando ele percebe que você não está dando moral. Quando ele percebe que ele tem que correr atrás. Quando ele percebe que você não é uma mulher como as outras empolgadas e levada na conversinha. Então o que acontece? Ele tem medo de perder você. Ele tem medo da tua frieza. Ele tem medo do teu afastamento. Ele tem medo que outra pessoa possa roubar o lugar que supostamente seria reservada para ele. Então é quando esse homem tem que correr atrás. Ele tem a necessidade de batalhar por você. E quem é que dá essa necessidade? É a mesma mulher que dá o óbvio. Você é capaz de dar para ele essa procura óbvia e a procura necessária. O óbvio só existindo você já dá para ele. Que é o fato de você ser linda, bela, maravilhosa. Que faz o cara correr atrás de você. Ok, joinha. Ele quer ficar contigo. Ele quer pegar você. Ele quer sair com você. Coisas básicas do cara empolgado, do ficante. Agora, o necessário. Como é que eu faço? Simplesmente me afastando um pouco. Simplesmente não estando o tempo todo disponível. Simplesmente, olha só. Olha, até a mãe natureza disse. Abre os olhos. Porque você tem que abrir o olho, minha linda, e pôr na tua cabeça. Tipo assim, Júber. O que você está me dizendo é que eu tenho que criar, então, a necessidade dele sentir a minha falta. A necessidade dele querer a minha presença. É exatamente isso. E como que você faz isso? Não sendo uma mulher decifrável. Então, às vezes você é mais presente. Às vezes é mais ausente. Às vezes você dá um tempo para sair com ele. Mas muitas vezes, olha, eu tenho meus compromissos, eu tenho minha agenda, eu vou sair com as minhas amigas. Eu tenho outras coisas para fazer, quem sabe. Mas eu vou dar uma olhada, depois eu confirmo. Então, eu não vou passar o fim de semana na sua casa, mas eu posso jantar lá com você, com os amigos, alguma coisa. Eu não tenho a necessidade de me acampar na tua casa. Ou seja, a minha vida não depende de você. E se o cara é ficante, eu vou tratá-lo como um ficante. Não vou dar satisfação, não vou dar arrego para esse cara, não vou deixar ele me domar como se eu tivesse preso a ele. Ou se eu devesse a esse homem alguma coisa. Tipo assim, bonitão, peraí, é você que tem que me conquistar. Entendeu? Eu posso sair com quem eu quiser, a hora que eu quiser, e ir aonde eu quiser. Não estamos namorando. Ou isso aqui é um convite para namoro. Nós estamos namorando, peraí, eu não estava sabendo disso. Então você começa a mostrar para esse cara que você não tem medo, como a maioria das mulheres tem. Do tipo assim, ai, mas se eu não der moral, se eu não ficar correndo atrás dele, se eu não fazer isso, não fazer aquilo, ele vai me trocar pelas outras. Ele não vai te trocar por mulher nenhuma. Sabe por quê? Primeiro, porque ele não está com você. Então ele não tem que trocar você. Segundo, ele está com todas as outras também. E você que está criando fantasias de que há aqui uma exclusividade. Mesmo que esse homem possa ter dito para você, olha, estamos ficando, mas ninguém fica com ninguém. É exclusividade. Não existe exclusividade na cabeça de um ficantê. Não existe exclusividade na cabeça de um homem que vem com essa conversinha. Porque ele faz isso para prender você como só dele. Mas ele não te dá essa singularidade. Ele está no plural e você não está vendo. Então abre tua cabeça e lembre, Jobre me ensinou, existem só dois tipos de homens que vão procurar uma mulher. Eles procuram por quê? Pelo óbvio e pelo necessário. Grande beijo, amor e paz.